Only Animals. Um canal para apaixonados por animais. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo. Agora você, que já conhece o conteúdo, é muito bom ter você conosco. Nesse vídeo, vamos conhecer, o Alabi, um primo próximo dos cangurus. Mas antes peço seu like, e sua inscrição. Assim você não perde um vídeo, e fica por dentro das novidades. Vamos começar. O Alabi é um mamífero que faz parte do gênero Macropos e da família Macropodidae. Apesar de pertencer à família dos cangurus, o Alabi é pequeno demais para ser considerado um deles. O Alabi é um animal pequeno. Mede entre 70 e 90 centímetros sem contar a cauda, que é de cerca de 70 centímetros. Seu peso varia entre 25 e 35 quilos. Os machos são maiores que as fêmeas e o tamanho e o peso deste marsupial varia dependendo da sua localização geográfica. Sua pelagem é geralmente preta, cinza, marrom ou branca. A frente do seu corpo é quase sempre branca. As orelhas, olhos e pernas são mais escuras e sua cabeça é alongada. Como todos os marsupiais, a fêmea tem uma bolsa na qual carrega seus filhotes. As patas traseiras deste animal são muito grandes e tem quatro dedos. Graças a essas pernas enormes, ele pode saltar grandes distâncias e dar chutes fortes durante brigas. Suas patas dianteiras são muito mais curtas e possuem cinco dedos, com garras poderosas. O Alabi tem uma cauda surpreendentemente longa, que o ajuda a se equilibrar quando se move. O Alabi é um animal tímido e muito curioso. Geralmente é quieto, mas muito desconfiado. Em geral, não é agressivo, mas se estiver sob ameaça, pode dar pontapés fortes com as patas traseiras. Seu habitat natural é a savana, a montanha ou alhas rochosas e a selva. Encontra-se principalmente na Austrália e, em menor escala, na Tasmania e na Nova Guiné. O Alabi geralmente dorme mais durante o dia, especialmente nas horas mais quentes, e sai para se alimentar à noite. A maioria das espécies de Alabi é muito sociável e vivem em grupos. Na estação seca, eles se reúnem em torno de uma fonte de água. Em caso de perigo, geralmente procuram abrigo e se escondem. Se tiverem que se defender, lutarão sem descanso. É um animal muito expressivo emocionalmente. Pode demonstrar muita dor em certas situações, como, por exemplo, quando perde seus filhos. Quando se sentem ameaçados, eles frequentemente alertam seus companheiros com ruídos estridentes feitos com suas patas traseiras ou cauda. O Alabi é principalmente herbívoro. Sua dieta consiste em frutas, folhas, ervas, raízes, legumes e até mesmo pequenos arbustos. O ambiente natural em que eles vivem não costuma ter muita água, por isso, são forçados a viajar longas distâncias para obtê-la. Eles também se hidratam através da comida. Em algumas regiões, esses animais se alimentam em áreas urbanas. Eles se tornaram uma verdadeira praga, pois destroem plantações repetidamente. O acasalamento ocorre a partir de um ano de idade, entre dezembro e fevereiro. O período de gestação dura 30 dias e, em geral, nasce um único filhote. Ao nascerem, os pequenos Alabi são muito indefesos e imediatamente procuram a bolsa da mãe para se proteger. Eles ficam na bolsa por um período máximo de 7 meses. Às vezes, saem e voltam a entrar nela quando sentem medo ou são ameaçados. A mãe e o bebê desenvolvem um vínculo muito forte. Ela até permite que seus filhos mais velhos fiquem ao seu lado, mesmo que tenham bebês recém-nascidos. Seu corpo é tão extraordinário que ela é capaz de produzir dois tipos de leite. Um para o recém-nascido e outro para os mais velhos. Diferenças entre o Alabi e o Canguru. Embora muitas pessoas confundam ou pensem que o Alabi não é mais do que um Canguru muito pequeno. Trata-se de dois animais com características diferentes. As pernas do Canguru são mais longas e os dentes são diferentes. A cor da pelagem do Alabi é mais viva e tem diferentes tonalidades. Enquanto a do Canguru é mais uniforme. Os Alabis vivem de 11 a 15 anos. Chegamos ao final. Espero que tenha gostado do conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo. Only Animals. Um canal para apaixonados por animais.